Eu não me canso deste prédio Arquitetos piram Vamos nos aventurar no Sanakji Uma das minhas partes favoritas do museu da guerra É entrar nos navios e no avião que dá para entrar aqui no jardim Bom dia! Já começamos! Já na ação! Aqui o nosso guia! A Marcela Olá! Vamos ter um passeio guiado Obrigada A gente tem que colocar esse rádio A gente coloca o nosso fone E vai ouvindo as explicações do bairro A gente está em Dongdaemun Lembrando, quer vir para a Coreia do Sul? Vem com a gente no ViajePraCorea.com Nós fazemos passeios em grupos e acompanhamento individual Então é só você entrar no nosso site Ou você mandar para a gente um WhatsApp que a gente tira todas as suas dúvidas Música Antigamente em Seul era só esse pedaço Que é a montanha O norte E aqui é a Nansen Tower A parte do rio Han já não era mais Seul Era baixo de Seul Então Seul era só a parte de cima da cidade Agora aumentou bastante Esse mapa aqui dá para ver melhor Então como eu disse Ali são as montanhas Aqui é a Nansen Tower Aqui é o rio Han E hoje em dia a cidade vem bem mais para cá Só que antigamente a cidade era só essa daqui E ele é cercado por uma muralha E é essa muralha que a gente vai visitar hoje no passeio Música Ai deixa eu ver o seu star Esse é novo? É Ai que lindo Combinou com a roupinha? Combinou com o look Foi se enfiar no mato Esse matinho é traiçoeira Nossa ele fica, ele gruda Aqui ó Melhor tirar lá embaixo Aí você vai esbarrar em outros Música E agora a gente está no Don de Mun Que é uma região que vende muita roupa Mas é assim gente, é o fornecedor do fornecedor Aqui tem que fazer... Sabe quando você tem que comprar uma coisa Você tem que negociar o preço Tem que saber como conversar, sabe? Esse tipo de coisa Então para turista não é muito convidativo Por isso que eu não aconselho muito a vocês virem aqui para comprar roupa Mas saibam que essa região aqui ó Tudo isso aqui ó É shopping de roupa Roupa, roupa Aqui também ó Roupa E antes da pandemia Aqui tudo era 24 horas Você podia comprar roupa 2, 5 da manhã E aí depois da pandemia Muitas lojas faliram Muitos desses shoppings Na verdade metade das lojas estão vazias Não tem mais lojista Mas as coisas estão voltando aos poucos E pra lá também gente Shopping, 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 shopping E aqui ó É o DDP Don de Mun Plaza Que vocês devem conhecer Como o local que fazem o Fashion Week Que sempre postam no Instagram O pessoal aqui no Soul Fashion Week E também por várias cenas do drama Vincenzo Que foram gravadas nesse prédio aqui E eu conheço como prédio da Zaha Hadid Quem construiu esse prédio foi uma arquiteta muito famosa O pessoal de arquitetura vai saber Chamada Zaha Hadid Então esse prédio é muito importante E é super bonito também Ficar aqui no meio de Don de Mun Bem na frente do portal que a gente estava Então a parte antiga com a parte nova Quem vê os vídeos mais antigos lembra que aqui Tinha um monte de florzinha de led Que ficava lindo Aí eles tiraram Não sei se eles vão colocar de novo E aqui foi reconstruída uma parte do muro Lembra que a gente estava no muro aqui? E aí foi reconstruída essa parte aqui Porque a Zaha Hadid quando construiu esse prédio Ela levou tudo em consideração A parte histórica e também essa parte moderna Que ia surgir nesse bairro E também antigamente aqui era uma quadra de beisebol E eles mantiveram as torres de energia da quadra Que eles gostam de lembrar do antigo E aquela quadra de beisebol era muito importante E aí eles mantiveram tudo E contemplaram junto o prédio novo Eu não me canso desse prédio Arquitetos piram Cadê galera que estuda arquitetura? Muito lindo né? Meu Deus E aí o Gui contou um pouco da história do prédio Falou como foi difícil a construção Que na verdade era para o prédio ter demorado 20 anos Para ser construído Pelos estudos Mas aí a Coreia foi lá e falou Não, a gente vai ter que procurar um outro fornecedor E ele ficou procurando Até achar um cara no interior da Coreia Que é uma empresa E aí eles construíram tudo em 3 anos O que era para ser em 20 Vem cá Vai Claudinha Que feliz Vem cá 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 Eles decidiram abrir tudo E fazer o Chonhké Chonhké É que o local de contemplação Despoluído tudo que as pasturas passam aqui a água branca dá pra ver as pedras do fundo as vezes a gente vê uns peixes passando também essa é a pedra que a gente acabou de atravessar e aqui é muito comum ver o pessoal depois do trabalho porque tem muitas empresas então o pessoal vem com o terno na hora do almoço eles sentam na escadinha, almoçam aqui e é super gostoso no verão o pessoal tira o tênis, põe o pé na água agora ta mais pro almoço e da pra ver a galera de crachazinho ta indo do trabalho indo pra algum lugar pra almoçar tudo dos escritórios aqui do lado também a gente vai cruzar com vários agora tudo trabalhador ta indo almoçar bem gostoso trabalhar aqui durante o almoço você vem passear aqui, tomar um café andar no rio olha o peixe ali, dá pra ver? tchau peixe olha o almoço da gaita a trilha sonora, adorei e aqui estamos no mercado tradicional tem muitas comidas diferentes as barraquinhas são bem pequenininhas por isso que aqui a gente vai dar uma separadinha tem viajante que quer comer aqui algumas pessoas preferem comer no Subway então a gente ta deixando livre pro pessoal que quer provar a comida, ficar aqui tem topoqui, odem, panqueca e pro pessoal que quer comer outras comidas a gente ta deixando livre nós vemos que aqui é famoso é um café o cara faz do café coado é o básico pra gente aqui o cara ta fazendo café coado e tem uma fila enorme que tem lá pra trás e o pessoal faz fila aqui pra tomar um café coado vamos nos aventurar no Sanakji o pessoal elas ta comendo aqui o pessoal compra aqui a lula o polvo ele corta e fica se mexendo é um prato bem tradicional aqui da Coreia e agora eu sentei aqui numa barraquinha e eu pedi meu bibimbap vem com essa sopa maravilhosa de alga ai gente isso aqui é uma delicia e ai ela fez tudo na hora aqui pra mim é uma delicia que gostoso é muito bom e esse daqui é o guardanapo é o papel higiênico no caso dela ela deixou aqui mas tem lugares que eles se penduram eles deixam pendurado as meninas pediram mandu esse é mais apimentado esse vermelhinho vou pegar o outro então esse é de vegetais bom? as meninas pediram mandu e chapche mandu é bolinho com vegetal e chapche é macarrão feito de batata doce super gostoso e nem os dois sem pimenta vou fazer um 360 do mercado pra vocês a gente tá pegando aqui a linha 1 é uma linha conhecida por ter muitas pessoas de idade aqui ó pessoas que não estão muito acostumadas com turistas geralmente é tudo aqui na linha 1 é uma linha bem diferente várias pessoas de idade várias barraquinhas de comida e mais um ponto do passeio estamos no museu da guerra temos ali no fundo a Nansen tower aqui é o museu aqui os nossos viajantes que estão esperando as outras ali ó a gente vai andando bem devagar porque a gente já está ficando cansado e aqui ó esse é o nosso ponto de encontro a Marcela estava falando pra eles se encontrar aqui uma das minhas partes favoritas do museu da guerra o museu da guerra é entrar nos navios e também no avião que dá pra entrar aqui do jardim o museu da guerra fica ali e na direita fica todo o jardim com os transportes e aqui é uma réplica de um navio que foi atingido por um navio da Coreia do Norte e esse daqui é a réplica da Coreia do Sul então o pessoal já subiu lá vou mostrar pra vocês aqui ó é exatamente como era o navio o pessoal pode entrar também ali ver como é a casa de máquina o lugar do piloto aqui ó a parte do piloto aqui ó aqui ó dá pra você também entrar em alguns tanques ó tem esse que é bem pequenininho para pequenas pessoas quantas pessoas? 12 horas aí você entra no museu e tem vários andares e aquele ali é o barco que a gente foi no primeiro dia que é aquele barco tartaruga que a gente visitou o museu embaixo das estátuas lá no primeiro dia e tinha esse daqui essa daqui é uma versão maior quando você entra essa parte toda da esquerda daqui até ali é a parte da história da Coreia do Sul com a Coreia do Norte então tem várias salas depois o pessoal entrou nessa primeira sala eu não consigo filmar porque essa câmera não pega muito bem mas tem várias exposições pra cá e você dá a volta e sai ali aí depois você vai em outra dá a volta e sai ali e a gente vem aqui pra essa ponte porque? olha essa vista e também quem aí é fã de T1 class reconhece aqui ó as flores estão todas laranjinhas olha que coisa mais linda e agora estamos no primeiro restaurante de Itaon class pra quem assistiu o dorama ele abre um restaurante chamado tamban é esse restaurante aqui e agora nós estamos aqui vai todo mundo bater forte e agora passeando aqui com o pessoal pelas ruas de T1 foi aqui que aconteceu a tragédia no passado então é um local de tipo ler as mensagens é um local de muita tristeza a gente aprende muito eu e as meninas a gente sempre ia nas baladas ali daquela rua acabou nunca mais vindo deixa o like se você viu o vídeo até aqui quer dizer que você gostou? se inscreva no canal obrigada por terem assistido obrigada aos membros e eu vou deixar outros vídeos aqui em volta que eu sei que vocês vão amar e vão maratonar o canal beijinho pra vocês e até mais tchau tchau tchau